Bora cuidar né galera, vamos cuidar, vamos posicionar aqui a câmera na melhor forma possível Vamos ligar aqui o 4x4 né, porque a gente tem que subir as dunas né amigo Pã pã pã, sabe não, o que é que tu acha, será que sobe aí essa duna? Sobe, tu acha que Dust sobe aí? Sobe? Eu tô achando que não sobe não Cadê tu Dani Jampa? Bora Jampa, bora, Jau, Carrão, Pino Pessoal vamos ter paciência, o carro tá dirigindo aqui Para aqui o carro, fica aí, fica não Para não, aqui fica melhor Para aqui galera, vamos pegar a galera Que isso temos subindo fácil amigo, carro desse a ferramenta Obrigado por acelerar, obrigado né É, não cai o pé não, pô, você sai lá, não cai o pé não Tá faltando quem aí hein Eita, lá vem compas de shopping Eita, chama Eita, chama Trollete Lá vem bug, vai embora Cadu, desce Cadu Ó o bug, tudo em nada, viu Lá vem de armas, pisa caral, pisa Ó, anda no chão É Eita Liga aí, bicho Volta Volta, aí vem Ô máquina, bora Jau Dinato é perto, aí é Ceará, pô Tu vai pra onde aí, João? Sai com o pneu, João Sai com o pneu Rapaz, o homem subiu, viu Mas tá cheio ainda o pneu, né Tá, mas eu vou secar não, dá pra chegar Dá, pá Foi embora É zero aí, né Cadu, Cadu Eu vou aqui pela direita aqui Subiu, pode ir, pô Vou fazer um caminho diferente que eu nunca fiz aqui Pra ver se presta Ok Fazer um caminho diferente, né, galera Pra mudar, atualizar o vídeo O caba fica só Você é a dona do que? Do chefe Você é a dona do chefe, menino Você é a dona do chefe, menino Você é a dona do chefe, é isso aí Pessoal, deixa o leitinho aí pro motinho Deixa muito like Até o senhor nosso Pra aqui embaixo Beijinhos Tchau Segue o fluxo Segue o fluxo de carcaça cansada Vamos embora Abumada Ali já Olha Bicho, tem que ser devagar aqui Primeirinha Porque o chacoalho lá tá grande, viu Quem gosta é a água A própria gosta de chocalha Pode jogar o fluxo Eu tô escutando só água do gelo, meu amigo Só tem água na porra do zopor É foda, né, velho Porra, tô vendo os meninos daqui Vocês vão tentar essa da pá aí do lado esquerdo Vai ou vai passar direto? Vou subir e descer O que a gente vai parar? O Josinho vai dar uma brincadeira, velho Só bota direita aí com o Josinho, Ronaldo Bora lá Bora lá Ele tá aqui, Ronaldo Agora é tudo aí GV no trecho Rapaz, apareceu uma GVzinha aí, ó Bora, quem é que vem mais? Quem é que vai mais? Dois descansados aqui, subiu Vai a onda, não me deixa chegar Tu vai, Lu, não Eles que não sobem Bota a pressão, Ronaldo Isso é duster, menino É duster Qual é a duster que vai subir agora? Qual é a outra? Ah, né, Bruno, né? É O cara de Bruno subiu, foi Vai subir ele, ó Só meia queimuí, né? É Meia que cansado, né? Duster meia cansada Rapaz, minha duster tá cansada Eu tô sentindo que ela tá sem força Vê se, João Tá sem força o carro Ah, poxa É que se é a ferramenta Na boa Se não quisesse vir aqui, ó Eu tô aqui na boa Cuida, pô, má, porra É o Pia, vai vir Eu vou pra frente Tô brincando Tá, porra, você não montou, hein, viu? Nossa, aqui eu tô patrolando Pai, a gente tá brincando Pai, ó Pai, ó Pai, tá brincando Pai, ó Pai, ó Pai, na boa, repete Pai, na boa Pai, na boa Ô, Daniel, se eu pegar direto aqui, eu saio lá embaixo É pra você subir aqui a direita não, né? Isso, isso Esse é o desafio da Estabu 4 que os caras foi Peraí, fronteira, tá sendo a TR4, ó Você vai pra mim, ô, filha Cadê a Estabu 4, hein? Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Vou passar aqui, visse fronteira do teu lado Subiu, pega a esquerda Subiu aí, a direita pode pegar a esquerda Tá limpo Rona, tô atrás de tudo Subiu e cirrona Tá filmando, né, Daniel? Tô filmando E aí É isso que sobe Sobe não, viu? Poxa, primeira vez É, mas é porque tá muito cavado É isso aí, amigo Você tá descendo de resto Cavado demais Eu subi devagar demais Junto, vai subindo aí pra onde? De lado, hein? Soba aqui, a duna, porra Puxa, pô, passou me tacar com a boquinha bem Eu tô de japa Vem, vem Com a passão, ó Quem tá com a boca aberta? Quem tá cá, aqui Pela plantação, aqui Na frente da fronteira Ah, isso é normal desses carros Onde para, abre a boca Go Vamos lá. Deixa de conversa. Vou pegar meu celular aqui, tá gravando, tá gravando. Vou pegar meu celular aqui pra gente gravar essa ferramenta. Agora essa bicha sobe não. Vai dar merda aí. Vou subir bem vagacinho. Vai? Pé no pé. Vai mesmo? Pé, vamos lá. Vai. Isso é SW4, isso é o carro, porra. Isso aí é o carro. Lá vem, ó. Ei, Bruninho, subiu do pé, paradinho. Eu subi do pé? Ele subiu do pé, ó. Posso tentar? E aí, tá? É. Obrigado.